Quero conversar com vocês rapidinho aqui sobre a última, talvez a penúltima, talvez a antepenúltima da Damares. É, né, vai saber, a mulher apronta todo dia. Mas tem uma fala que é esquisita e que eu quero, eu quero muito ver a Célia destrinchar. Vamos lá. Quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Célia Chacriabá, aqui do meu lado, deputada indígena, jovem do PSOL de Minas Gerais. E eu tô com uma fala da Damares Alves, senadora na cabeça, sobre Marajó. É que eu gosto muito do Pará, viu, deputada? Falou do Pará, tem meu interesse. E a Damares soltou essa aqui, ó. É parte disso. Como eu sou uma senadora barulhenta e todo mundo ouve o que essa senadora fala pra criticar, quem sabe agora o Brasil entende que a gente não pode mais deixar a Roraima isolada. Não pode. Não sou candidata governadora lá. Por favor. Eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Não sou candidata, mas eu entendo que é hora. E essa comissão, senador Chico Rodrigues, que foi criada pra uma situação, ela pode dar uma resposta para o Estado. Entendo a preocupação dos dois secretários. Eles só tiveram 20 minutos. Se dessem a vocês duas horas, eles trariam aqui duas horas de dados, estatísticas e elementos que nos preocupam. Roraima é Brasil. E o que acontece lá afeta diretamente aqui Brasília. O que acontece lá afeta São Paulo. Isso aí sim. Todos os prefeitos estão aí preocupados com o número de... tem crescido muita população em situação de rua no Brasil. E muitos deles são venezuelanos. O que está acontecendo em Roraima afeta um prefeito de todo o Brasil. O mais interessante ali é o desejo dela de ser a princesa do arquipélago de Marajó. Marajó. Beleza. Deputada, até aí é só esquisito, mas aí você vai pro histórico da Damares. Porque toda vez que ela pega pra falar do Marajó, é uma esquisitice. É uma noção, deputada Célia, de um Marajó assim meio místico, só que do mal, sabe? Uma terra de uma magia sombria, onde tem mutilação de criança e outras doideiras. Mas, ao mesmo tempo, esse Marajó que ela vende como uma terra assim, sabe? Um lugar meio uu, esquisito, tenebroso. Ela quer ser princesa desse lugar? Eu estou falando, pra pegar o histórico, tem uma reportagem muito boa do G1 aqui, ó. O que ela já disse sobre o Marajó, rapaz? E aí você vai perceber, deputada Célia, que ela prega assim uma visão meio mistificada dos povos indígenas. É uma coisa meio caricata, meio... Eu não sei, 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 isso tem com povos indígenas em geral. Qual é a dessa obsessão dela pelo Marajó em específico? Deputada, está informada disso aí, não? Muito esquisito, viu? Eu sou parlamentar convidada na Comissão Externa em Anomami, no Senado. Eu fui a primeira parlamentar a estar no território em Anomami. Isso mostra o quanto que nós temos sido convocada às emergências nacionais. Damares, que na comissão tem se colocado como protetora dos povos indígenas. E eu questionei ela presencialmente. Se você gosta tanto de indígena, por que que enquanto antiga ministra, ex-ministra, você negligenciou até o acesso de água potável? Por que que enquanto ex-ministra, permitiu o passar da boiada negociada ainda pelo ex-ministro Ricardo Salles? Por que que enquanto ex-ministra, gostando tanto dos povos indígenas, anunciou, acelerou um genocídio na terra indígena em Anomami, quando teve uma negligência de negar acesso à saúde e mesmo à alimentação e água potável? Defensoras mesmo dos povos indígenas, nós entendemos que não permitiria tal situação cruel aos povos indígenas em Anomami. Ali não é somente uma situação de emergência humanitária. Foi uma crise provocada. Princesa, princesa, nós fomos mortas por várias princesas. Princesa que usa a caneta para também assassinar quando nós falamos de um genocídio laislado. Para a gente matar, não é somente um tiro na cabeça. Para nós, quando arranca direito, quando arranca a possibilidade de um atendimento que poderia ser evitado, essa crise humanitária poderia ser evitada. Então, nesse momento, nós questionamos exatamente a ex-ministra, falando ainda que colocou, ressuscitou um projeto de lei que se trata exatamente do infanticídio para tentar criminalizar a população em Anomami. Como que eu gosto tanto do povo indígena, do povo Anomami, mas, ao mesmo tempo, eu uso a armadura do Estado brasileiro para tentar criminalizar um povo? Nós dizemos que tal situação não pode ser discutida sem escutar os povos. E foi quando ela disse. Mas eu escutei mulheres indígenas, eu escutei algumas mulheres indígenas. Eu falei, mesmo sendo mulheres indígenas, para mim, escutar é consultar 305 povos de diferentes costumes e tradição. Para mim, consultar não é somente escutar cinco mulheres para usar, para legitimar o que elas querem passar a todo custo no Senado. Para nós escutar, é de maneira sensível, para que não tenta criminalizar exatamente o nosso processo de pensar o cuidado com o território. Nesse momento, eu disse para ela que nós entendemos que também, tanto do ponto de vista penal, judicial, crime também é o ecocídio. Crime também é o genocídio. Crime também é o etnocídio. Sabe por que os povos indígenas e anomame falam, estão morrendo? E quando eu cheguei lá no território, você sabe o que é escutar de um senhor de 70 anos de idade? Foi o único sobrevivente de uma comunidade inteira exterminada pelo garimpo? Você sabe o que é você ver, deparar com estrupo de meninas e anomame? Estrupa nossas mulheres, mas agora também estrupa a terra. E é vítima desses trupos que é exatamente que nós precisamos entender que precisamos urgentemente, junto com o garimpo, ver a violência a muitos corpos. E nós não podemos manter silenciada quando situações de extrema gravidade estão acontecendo, não somente no território anomame, porque o que aconteceu no território anomame é um caso de repercussão geral. Ainda na nossa comissão, a ministra Sônia Guajajara, quando esteve presente, ela também foi questionada sobre a situação do infanticídio. Foi quando ela respondeu, quem mais mata criança no Brasil? Quem mais mata meninas, mulheres no Brasil? Eu falo que nós estamos vivendo um momento não somente de feminicídio, nós estamos vivenciando um momento de amoricídio. A humanidade está perdendo a capacidade de amar. Votar em projetos do mal como o 490. Não sensibilizar. Eu desconheço, eu não consigo imaginar uma pessoa que não consegue sensibilizar com o que ocorreu com o povo anomame. Um pai que não tinha nem força para dizer a causa morte da criança, porque ele também estava com fome. Uma parte da sociedade, infelizmente, ainda tem fome do que comer. Uma outra parte tem fome de sensibilidade e de humanidade. Nós temos um desafio importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração, porque certamente as pessoas que não é capaz de sensibilizar com todo o processo de violência, desde 1500, mas que ainda a gente mantém de pé, perdeu o senso de humanidade. Maravilha, deputada, quero muito agradecer. E nós queremos não exatamente princesas com coroa, nós queremos mais povos indígenas com os cocares de pé. Muito obrigado. Deputada, obrigado, sobretudo, por discorrer sobre essa declaração que me pegou. Me pegou muito, assim, né? Porque você fala mal, fala mal, fala mal do lugar, depois fala que quer ser princesa. Fala mal do lugar, fala mal do povo do lugar, depois fala que quer ser princesa. Aí é esquisito, né? Fala mal do lugar, fala mal do lugar.